E aí galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Play On Play, hoje estamos aqui atrás de framboesa aqui ó, então tem dois pezinhos de framboesa aqui onde nós estamos, vamos puxar no mapa aqui para vocês verem ó, Esmeralda e Ranch, Lagoa dos Patos ó, entre o O e o W aqui ó, aqui tem dois pezinhos bem onde nós estamos aqui ó, faz a marcação aí ó, O, W, dois pezinhos de framboesa aqui, agora vamos ali para o outro, enquanto nós vamos lá vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal caso não for inscrito, compartilhe com os amigos, que o canal está bom demais, já vamos aqui para cá aqui ó, Nós estávamos ali, é só seguir reto ali onde nós estávamos, naquela moita ali ó, bem naquela moita ali ó, só vim reto aqui já, já acha aqui mais dois pés aqui ó, framboesa, beleza, aí você precisa de mais um né, que são cinco framboesa, aí nós temos a outra marcação aqui, só se continuar indo reto aqui ó, é praticamente vim em linha reta mesmo né, vai tudo reto aqui que vai dar certo ó, Olha lá, já estou vendo eles lá na frente lá, tem mais dois pés aqui ó, olha que bacana ó, então bem bacana mesmo, vamos subir no mapa aqui para vocês verem ó, então nós pegamos um A né, entre a letra O e W, que ela é mais ou menos aqui, pegamos um outro aqui ó, no rumo desse negocinho aqui ó, é só você vim cá, tem os dois aqui que nós fomos, depois você seguiu reto, no rumo da letra N aqui ó, tem mais dois, que é onde nós estamos aqui ó, pode vim cá bem no bico da letra N, que você já vai enxergar eles aqui, então é isso galera, espero poder ter ajudado, espero que tenham gostado, play on play, tamo junto sempre, valeu!